E a Bi aqui. A Bi hoje tá meio macambúzia, burocochenta. Acho que alguma coisa fez mal ela. Né, nené? Também é difícil, viu? Eu vivo tirando coisas da boca dela. É pedra. Já tirei até prego. Sério, porque as pessoas insistem em jogar coisas no meu quintal. E ela é uma... uma vida louca, né? Qualquer coisa que esteja no chão, ela coloca na boca. Então, eu tô desconfiada que ela comeu alguma coisa estranha. Bom, como hoje é segunda-feira, mais uma semana, né? Começa. E acredito que nós devemos usar esse... esse truque do calendário, né? Porque... quem deu nome aos dias, né? Todo dia é um dia. São 24 horas. E... nós podemos aproveitar ou procrastinar. Eu sou uma procrastinadora nata, na verdade. Mas... eu confesso pra vocês que isso já tá me incomodando um pouco. Por quê? Porque... é... quando a gente procrastina alguma coisa, a gente... é... obviamente, acumula. Acumula para o outro dia. E... isso vale... coisas mínimas, né? Isso vale tanto pra roupas, pra lavar, louça, arrumação de casa, quanto pra finanças, né? Tudo que a gente procrastina e não resolve, na hora, a gente corre o risco de acumular faturas, cartão de crédito, inclusive, né? Por isso que é importante uma certa organização, nesse sentido. Às vezes não tem como, né? Às vezes a gente não tem de onde tirar, seja forças pra... fazer as tarefas mais banais domésticas ou... ou dinheiro pra pagar as faturas. Mas... o importante é tentar se organizar ao máximo... pra chegar... no nível intermediário. Como eu falei do poço, né? Os andares intermediários. porque no topo, o topo... é que nem aquela musiquinha. Não é uma musiquinha bestinha, mas que tem um fundo de verdade. Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária. Onde o pobre cada vez ficar mais pobre, e o rico cada vez ficar mais rico. Ah, eu não lembro, é? E não sei o quê, todo mundo já conhece aqui o de cima, sobe o de baixo, desce... rarararã... E shibombombom. E shibombombom. Como as pessoas gostam, eu acho que ia beneficiar também, né? Vamos botar um... Vamos botar aí um funk de consciência social. Não de putaria. Bons tempos, em que as músicas tinham conteúdo. As letras. Legião, Raul Seixas... Bons tempos, bons tempos. E existe também a organização pessoal, né? Em termos de ter uma família ou não, de ter filhos ou não. Opção, né? Tem pessoas que optam... Eu optei por não ter filhos, né? Isso já é uma decisão tomada, ainda bem que eu tenho uma pessoa do lado que também tem essa decisão. Ahn... Mas tem a Britney, né? Que é minha filhada, né? Tá comendo ali, ó. E... Tem pessoas que optam por não casar. Tem pessoas que optam... É tudo... Isso tudo faz parte de uma organização, de um planejamento que se deseja, né? Porque relacionamento, muitas vezes, breca, né? Nossos anseios, nossos projetos. Quando a pessoa não tá na mesma vibe, né? E a organização pessoal vai pro saco. Porque... A pessoa não te incentiva. Querem coisas diferentes. Então... Acho que as pessoas têm que optar por um estilo de vida que mais seja adequado ao seu ideal de felicidade. Não pode deixar as coisas simplesmente acontecerem. Tem que... Optar por algo. E... Estamos aí, né? Pelo menos na minha vida pessoal, tá tudo certo. Só falta a financeira. E... Talvez é intelectual um pouquinho. Né? Como eu falo sempre que eu quero aprender idiomas e tal. E... O canal crescer, né gente? O canal crescendo vai me possibilitar muita coisa. As visualizações de vocês são fundamentais. No meu Trump Home Office de Youtuber. De perifa. Na escola também, se você não fragmenta o aprendizado. Se você não vai... Tentando assimilar o que é ensinado dia a dia. Deixa tudo pra depois. Posterga. Quando chega no dia da prova, você vai ter que estudar mil horas e não vai entrar na sua caixola. Porque o aprendizado é algo constante. Eu sempre tive muita dificuldade em termos de matemática, né? Porque nunca entrou na minha cabeça. Eu não... Eu não nasci pra exatas. Não tem jeito. E... Eu só gravava mesmo, fixava o que me interessava. Tipo... Nossa língua portuguesa. Sempre gostei. Ou eu simplesmente decorava. Aí ficava lá horas e horas repetindo pra mim mesma tipo um texto de teatro. Tipo um script, né? E... Escrevia lá, mas sem emoção. Sem tesão da coisa, sabe? Tipo, mas... O meu forte sempre foram redações. Porque eu adoro criar. Criar é demais. É muito bom. Eu... As palavras, elas... Nossa, elas me fascinam. Cada palavra diferente, então, que eu coloco... Consigo colocar num contexto falado ou escrito. Também... É uma vitória pessoal que eu tenho. Porque é a minha vibe. E é isso. Não procrastine o aprendizado. Vá fragmentando. Dia a dia. Que... Mesmo que nas matérias que você... Não tem queda, não tem propensão a... Não tem vontade mesmo de aprender. Eu acho que... É... Acho que até por isso são criados os problemas de matemática, né? Que, ai, uma fulana... Tem 60 melões... As coisas bem tosca, né? Por aqui com uma pessoa que é 60 melões. Pra dividir entre não sei o que. Então, acho que... Os probleminhas de matemática, eles traziam um certo romantismo à matéria. Acho que nessa época eu até me interessava um pouco. Mas depois... Ficou tudo muito frio, né? Muito calculista. Muito... Literalmente. Aí já não... Não me apeteceu mais. Tanto é que... Eu mudei pra... Pra... Curso técnico em contabilidade. Pelo fato de que... Eu não queria achar o valor de X. A X pra mim sempre foi uma letra. E eu não queria. E eu não entrava na minha cabeça. E eu repetia algumas vezes... Os primeiros anos... Do colegial. Porque eu não queria... Não entrava. Eu desanimava, né? Ainda a professora de português que eu tinha naquela época era uma tosca. Então, ai já não tinha mais atração nenhuma minha pela escola. Então... Começava a faltar e tal. E... Depois eu mudei pra esse curso técnico em contabilidade. Nada a ver, né? Uma pessoa que eu dei a matemática mudar pra um curso técnico em contabilidade. Mas é que a matemática de lá fazia mais sentido. Que era uma matemática financeira. Uns balancetes e tal. Que você poderia organizar as suas finanças mesmo. Não era um valor de X que tinha que ser achado. Eu já... Já curti um pouco mais e já deu certo de eu terminar. Eu ficar com o ensino médio concluído. Faculdade não fiz, né? Porque... As coisas específicas que eu gostaria de ter feito, elas são mais dadas em cursos, né? Dublagem... Essas coisas. Mas... Isso aí. Um pouquinho da minha história escolar e preferencial de matérias.